Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos fazer um passeio pela minha estante. Vamos falar de livros. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos fazer um passeio pela minha estante. E hoje trago-vos uma sugestão de um livro que eu descobri há muito pouco tempo. Foi uma amiga minha que me ofereceu. E eu acho o livro delicioso. É este. É um livro a cerca de 15 mulheres do mundo da arte. Chama-se Broad Strokes, 15 Women Who Made Art and Made History in That Order. Este livro é em inglês, mas eu vou tentar deixar o link em português. Portanto, o nome é qualquer coisa como 15 mulheres que fizeram arte e que fizeram história por essa ordem. Portanto, este livro contém cá dentro, é um livro fininho, mas contém cá dentro muita coisa boa. Temos então aqui uma lista de 15 personalidades que são mulheres e que são do mundo da arte. Entre elas temos pintoras, escultoras, fotógrafas, enfim. Temos toda uma série de histórias deliciosas acerca da vida destas mulheres. A primeira é uma pintora muito famosa, que nós vamos falar nela aqui no Criarte, que se chama Artemisia Ginteleschi. Portanto, são 15, 15 nomes importantíssimos, incontornáveis do mundo da arte, que estão aqui reunidos. Para além de falarem dos contributos artísticos destas mulheres para a sociedade, falam também do meio em que elas estavam inseridas, de todas as histórias que elas viveram para conseguir vender a sua arte, porque não é fácil, sendo de uma minoria, sendo mulher, não é verdade, num mundo dominado por homens. E ao longo de todas as histórias, de todo o período histórico, elas têm muitas histórias interessantes para partilhar. E são pessoas que têm muito valor porque acabaram por mudar um pedacinho do mundo. Portanto, são depoimentos muito, muito importantes. Outra coisa que eu gosto muito neste livro é que ele está dividido em capítulos. Cada capítulo é a vida de uma artista. Tem alguns exemplos das obras destas artistas, não é verdade? Na pintura, na escultura, na fotografia, na poesia. Mas também tem uma coisa muito gira, que é uma ilustradora fez ilustrações de todas as mulheres que falamos aqui. Portanto, as 15 artistas têm uma ilustração muito interessante, muito especial. Este livro foi escrito pela Bridget Quinn e as ilustrações que eu estava a falar são da Lisa Congdon. Este livro é das editoras Chronicle Books. Broad Strokes, portanto, é um livro muito interessante para quem gosta de história de arte. Aqui conta histórias apenas no feminino, desde o período do Renascimento até aos nossos dias. 15 nomes importantíssimos da história de arte. E esta é a minha sugestão para hoje. Já sabem, nós somos atualizados todas as segundas-feiras e volta e meia sai um outro vídeo para animar os nossos subscritores. Portanto, já sabem, subscrevam o nosso canal e se quiserem podem tocar no sininho para receberem sempre as notificações quando sair vídeo novo no canal, que ultimamente tem saído mais do que um por semana. Atenção, hein? Ok, então façam subscrever, façam gosto dos nossos vídeos, continuem a seguir-nos. Nós somos atualizados na próxima semana e até lá. Fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau! 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 Tchau!